Possível, então aumenta a segurança Então corre, pede as trancas Que se os moleques chegarem Eles sabacaduram a banca e tomam a tu Aquela pelada tu nunca vai ver Quando fuga, bro, que tá com um tubo Ex, bexy, wish, don't care Você não é rica, é comigo? Ela rica, ela quica Man get me Meio mano igual se nós tem fogo intangível Fenta o pai de até a pita e os mano fica Nós é host dessa merda, os pela fica E depois grita Ei meu Deus os fantasmas deram o sumiço Gostarai desu ka Tetsiratei tarakimasu ka Girl, não vou mais chorar Tô vendo que cê nem vai ligar Eu sei muito bem como é seu fã de alguém Eu sou seu fã também É difícil ficar bem quando eu sei que não vai dar Pra eu te namorar Porque cê vai se montar pra Coreia Só se tá forte já não tem quem me derrote Não nem tenta tua sorte no caminho do dragão Te apresento um pujão e uma grande lição Que tomou porrada tu não rima nada pop nada Nem usou na tua mão Que sou das cachorras que ignora Ela vai quer entrar na vida no segundo no tu sair E agora essa vida tá fodida porque eu não sou teu E eu tô no topo que agora eu tô quente Sei que infelizmente nada te convence Mas eu não me boto por todo na frente Eu sou diferente, cê sabe, cê sente Não adianta negar Ei, ei Bala no cap, equilíbrio zerado, cortando eles tipo riei Eta laçando num jardim de morte com flores que eu que plantei Antes da marra, carrega cartucho e pratica Já se encerra, me ama de novo, ela voa comendo Eu vim até bebendo